Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode voltar ou não voltar Eu quero estar junto a ti Porque é primavera, te amo É primavera, te amo Meu amor Trago essa rosa Paralita Trago essa rosa Paralita Trago essa rosa Paralita Meu amor Yeah Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar Eu quero estar junto a ti Porque é primavera É primavera Te amo É primavera Te amo Meu amor Vai chuva Hoje o céu está tão lindo Vai chuva Hoje o céu está tão lindo 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 A CIDADE NO BRASIL